Olha só o canto dos passarinhos, olha o céu azul, não sei se vai dar pra ver o passarinho tá cantando, mas escuta o som de deus perto da gente, nós temos as mulas do meu pai, o agro né, estamos com três vacas, o passarinho voltou a cantar codorna cantando, macho aqui eu vou andar com vocês até lá, lá no fundo lá é o nosso futuro galinheiro né, que a gente está construindo aos poucos, vão terminar de cercar ao redor né, concretar mais o chão e as galinhas vão andar ali aonde está esses pilares de de concreto a gente vai passar cerca de arame né, a gente trouxe aqui os machos né, que estavam cantando muito né, como eu moro na cidade os machos estavam cantando muito, então ó, nesse viveiro super bonitinho que o meu marido construiu ó, né, são casinhas né, onde fica, estão os casais, são três fêmeas para cada macho né, a gente separou por cores aqui nessa primeira, nesse primeiro espaço, tá, as pardas, estão as pardas, aí nesse próximo espaço, estão as, ai só um pouco que eu tô tentando lembrar o nome as flocos, né, as flocos, né, pintadinhas assim, chama-se de flocos, aí nessa daqui está as estão as, as carijós nesse outro espaço aqui só tem um macho branco nesse espaço aqui tem quatro machos ó, onde cada cor né, que eu tô deixando sempre né, se tiver procura de alguém querendo macho né, aí eu tenho os machos pra venda aqui, Golden Machuria e nesse de baixo outro silver, lá em cima, onde só tem machos, tinha um silver, esse aqui é o silver mais velho que a gente tem, é, eu achei que era uma fêmea mais né, tava muito precoce ainda, coloquei junto, não brigaram não, mas depois a gente viu que era macho né, o filhote mais novo e daí a gente tirou, aí deixou ele sozinho aqui, né, pra pôr fêmea, estamos pensando em dar por branca com ele né, pra ver se sai silver também, né, silver significa cinza né, inglês lá em cima Jaim e aqui a gente está com né, nosso viveiro de reprodução né, que a gente fez esse viveiro aqui é justamente pensando nisso né em reproduzir as nossas codornos, né, nosso projeto de vida né então fica um espaço bom eles não ficam apertados né um espaço bom pra eles andarem né é a casa lá para os filhotes para ter os ovos galados né aqui só é machos só são machos aqui tem um branco um silver um gold machúria e um pardo então a gente selecionou né as fêmeas maiores e os machos maiores né e colocamos para reprodução a gente vai já vai colocar já essa semana é ovos né que eles fertilizaram os casais né já na chocadeira né pra gente ver a o quanto de fertilidade que eles estão né e começa novamente né reproduzir nas filhotes né pro criatório a cada dia crescer o criatório santa maria em biporã paraná ok escorre esses coxos ó é feito de estrada de cama ó esse aqui a gente encontrou uma madeira bem larga ó né ficou um coxo bem profundo ó que dá pra por bastante ração estrada de cama gente reutilizar esse viver aqui é completamente reciclável tudo é só a tela que a gente comprou só a tela o resto é tudo achado tudo pego na rua é até o fogo lá em cima que a gente fez o teto tudo 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 reutilizável tudo madeira usada pra vocês verem o coxo sem ração ó é bem profundo ó em profundo cabe bastante ração então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem gostou compartilhe né pra que outras pessoas também venham aqui ficar no nosso canal nem conhecer os nossos conteúdos muito obrigado a todos inscritos quem ainda não é inscrito né se inscreva fica aqui com a gente né curta por favor né quem assiste o vídeo deixe seu like lá pra esse vídeo chegar pra outras pessoas para outras pessoas virem conhecer o nosso canal muito obrigada deus abençoou infinitamente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo